Sucesso! Compadre Ramon, o negócio tá ficando pesado, não é? E eu vou gostar mais disso, Péu! E vamos lá pro cabaré Martela papada! Vai! Vai! Levanta o dedo quem gosta de rapariga Levanta o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré É cavaleiro, cavaleiro, bora, 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 bora! A verdadeira pressão, papada na padeira, bora no swing! O homem tá abusado! É um sucesso, não é, papada? É hoje que eu chego em casa lisa Eu vou sair com os meus amigos pra rapariga É hoje que a vaca vai pro brejo Vou gastar tudo que eu tenho na mesa de um bar É hoje que eu pego uma fuleira Boto em cima da mesa e mando ela dançar E tiro, tiro a calcinha da boneca Faço ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou Levante o dedo quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gostar de rapariga Levanta o dedo quem for doido por mulher Eu já falei que quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga Levanta o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré É hoje que eu chego em casa liso Eu vou sair com os meus amigos pra raparigar É hoje que a vaca vai pro brejo Vou gastar tudo que eu tenho na mesa de um bar É hoje que eu pego uma fuleira Boto em cima da mesa e mando ela dançar E tiro, tiro a calcinha da boneca Faço ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E tiro, e tiro a calcinha da boneca Faço ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou Levante o dedo quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gostar de rapariga Levanta o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem gostar de rapariga